Falaram que a menina que fumava o dia Então um desses dias a polícia foi atrás O checar ficou de cara no chão Só tinha no flagrante um botijão de gás Era o gás, era o gás Era o gás, era o gás No dia seguinte a polícia seguiu Mas ela no avião desapareceu Desembarcou na Amazônia e se escondeu Desembarcou na Amazônia e se escondeu No dia seguinte a polícia seguiu Mas ela no avião desapareceu Desembarcou na Amazônia e se escondeu Desembarcou na Amazônia e se escondeu Cuidado menina, eles vão te pegar Polícia é danada, eles vão te encontrar Cuidado menina, eu estou te avisando Cuidado menino, o bicho está pegando Cuidado menina, eles vão te pegar Polícia é danada, eles vão te pegar Cuidado menina, eu estou te avisando Cuidado menino, o bicho está pegando Olha o bicho, olha o bicho Está legal, está legal Olha o bicho, olha o bicho Está legal, está legal Falaram que a menina que fumava e vivia Era tal, era tal Era tal, era tal Então não desistia, essa polícia foi atrás Este escape ficou de cara no chão Só tinha no flagrante um botijão de gás Era o gás, era o gás Era o gás, era o gás E no dia seguinte, a polícia seguiu Mas ela entrou num avião e desapareceu Desembarcou na Amazônia e se escondeu Desembarcou na Amazônia e se escondeu E no dia seguinte, a polícia seguiu Mas ela entrou num avião e desapareceu Desembarcou na Amazônia e se escondeu Cuidado menina, eles vão te pegar A polícia é danada, eles vão te encontrar Cuidado menina, eu estou te avisando Cuidado menino, o bicho está pegando Cuidado menino, o bicho está pegando Olha o bicho, olha o bicho Olha o bicho, olha o bicho Tá legal, tá legal Olha o bicho, olha o bicho Ficou ruim? Pior do meu bicho é uma joia. Picha, pode. Vamos nessa. É uma rapazeta. Valeu, meu bem, joia, joia, joia. Joga, 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 joga. Tchau, tchau. Valeu, meu bem, joia, joia, joia.